A história do pai está doente, o seu Luiz Floriano, de 85 anos, tem alguns que dão que ele está com 84, 85, oficialmente 85 anos, e ele está internado. Nós demos essa notícia ontem aqui no Hospital Samaritano, totalmente aos cuidados da equipe do Dr. Pantoja, e ontem não se sabia o que ele tinha, só sabia que o problema dele era uma osteoporose séria, grave. Mas a coisa, gente, para ele ter ido parar na UTI, foi de um jeito muito, que às vezes assusta, preocupa, porque ele estava com as dores, né, nas costas, muito fortes, de osteoporose mesmo, e aí ele teve receitado um medicamento para ele tomar, provavelmente, provavelmente, um anti-inflamatório, esses detalhes eles não dão. Só que esse medicamento influenciou nos rins, afetou os rins e dos rins para outros órgãos, e foi aí que a situação se complicou bastante, está complicada ainda, mas graças a Deus, ele está sendo muito bem cuidado e ele vem reagindo. Mas tem sido um susto danado desde essa história, você toma um remédio para curar uma coisa e ferra outras, né, e te deixa, te joga numa UTI. Então, é uma coisa muito complicada mesmo, a família ficou extremamente preocupada, imagina, realmente, né, mas, olha aí, são várias fotos da Xuxa com o seu Luiz Floriano, um relacionamento também que teve altos e baixos, um conturbado, depois fizeram as pazes, né, até hoje as pessoas lembram disso. Nossa, essa cena não sai da minha cabeça, tenho certeza que você de casa também, que assistiu o programa, vai se lembrar. Era um especial de aniversário da Xuxa, e aí a direção, creio que na época, Marlene Matos e toda a produção, decidiu fazer um reencontro, porque os dois não tinham morrido também. Por isso que eu não gosto das coisas de surpresa, você não sabe como as pessoas vão reagir, né. Ela, a hora que vivo, ela segurou, ela ficou para baixo, era um mal-estar, foi um mal-estar que, na minha concepção, não deveria ter sido exibido. Exatamente. Porque era gravado, não era ao vivo. Então, se não foi legal, sentiu que... Esquece, né, não esqueceram, agora é o público que não esquece nunca dessa história. Mas ela estava magoada, porque o pai tinha se separado da mãe, tinha casado novamente, foi essa a história. E ela não segurou a onda mesmo, foi muito difícil. Você não pega uma pessoa despreparada, num momento super delicado da vida familiar, e faz uma coisa dessa. Ideia, né, maluca. Falhou, falhou. Falhou, não tinha chance realmente de dar certo. Estranho, né, que as pessoas tivessem apostado nisso. Ah, vai ser emoção, ela vai abraçar o pai, vai chorar, vai ficar tudo bem. Não era. Eles precisavam de um tempo ainda, para poder ficar em paz. Tanto que não rolou, não rolou, não deu para disfarçar. Depois de uns anos, né, aí sim, as coisas cicatrizam, amenizam, e dá para reatar tudo que ficou rompido em determinada etapa aí, da vida de pai e filha. A gente está vendo isso aí com outro sertanejo, outra filha, a coisa está complicada também, mas acho que já está se encaminhando para o rumo aí de fazerem as pazes. Então, foi isso. E agora, essa é a história de aguardar, né, a reação dele, se Deus quiser, logo ele poder deixar a UTI e ir para um quarto normal. Mas, fora isso, tem mais coisa de Xuxa legal, que a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês também. E ela está pedindo orações para o pai dela. Olha a sua mensagem, e ela diz, sempre pedi orações para minha mãe. E vocês a ajudaram muito com a fé, energia, bons pensamentos. Hoje, peço pelo velho Meneghel, Luiz Meneghel. Obrigada a todos, desde já, e que Deus dê em dobro para vocês. Claro que não vão faltar orações para o velho Meneghel, como diz carinhosamente aí, a Xuxa, né? Tchau. 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 Tchau.